Vem assim... Batida padrão de Sub Pagode Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Nem tudo aquilo que alguém me diz Foi momento de prazer ou de amor Mas tudo bem, mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda de encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí... Na hora do sufoco eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez Apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí... E aí... Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas amares na vida que vem para o bem E agora... E agora eu sei Eu sei que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Nem tudo aquilo que alguém me diz Foi momento de prazer ou de amor Mas tudo bem, mas tudo bem Eu sei que o dia vai e o outro vem Você ainda de encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí... Na hora do sufoco eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez Me faz apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí... E aí... Você vai perceber que eu estou numa boa Me amarrei numa coroa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas amares na vida que vem para o bem Lá iá... Lá iá... Lá iá... Lá iá... E aí... Você vai perceber que eu estou numa boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Música facinha para vocês aí, simplificada com os acordes naturais Já vai deixando aquele like, aquele comentário aí Que o vídeo passado o Renan do Cavaco teve meta de like, 500 likes Eu trazia novos vídeos e estou aqui para cumprir o combinado Beleza pessoal? Fiquem com Deus, tamo junto, valeu!